Música Vamos agora tratar de uma ideia fundamental para que sua corrida flua melhor. Seja executada com menos dificuldade e que talvez já tire você de algum incômodo ou dor que esteja sentindo. Perceba se você está usando a força da gravidade para lhe ajudar ou atrapalhar. E não só atrapalhar, mas como também sobrecarregar em excesso a alguma região do seu corpo, podendo lhe causar sérios problemas. E qual a ideia na prática? Ao começar a correr, antes de pensar em dar o primeiro passo, procure inclinar levemente o corpo à frente. Assim a força da gravidade já irá te auxiliar no seu deslocamento inicial. Perceba que a ideia é gerar um leve desequilíbrio do seu corpo. Essa é a chave para um deslocamento eficiente. Eu chamo isso de princípio do desequilíbrio. E por que desequilibrar o corpo? Para correr, você precisa gerar uma aceleração no seu corpo. E essa aceleração pode começar justamente pela projeção do seu centro de massa à frente, que é o desequilíbrio. Logo após essa projeção e aceleração inicial, você vai apoiar os pés simplesmente para que você não caia no chão. E mantenha essa aceleração. Você irá se reequilibrar no desequilíbrio. É o que eu chamo de eterno desequilíbrio, onde você só não cai por estar em movimento. É a mesma ideia de uma bicicleta, que se mantém de pé e equilibrada enquanto se move. Cortou o movimento, ela cai. Na corrida, você não cai porque tem os pés o apoiando no chão. Se não os houvesse, mais uma vez, você cairia. Portanto, ao sair para correr, você vai ajustar seu corpo, deixando-o ereto, como vimos anteriormente, e permitir que ele se incline por completo e levemente à frente. Pega essa linha imaginária que representa o seu corpo e projete ela inteira ao sair para correr, mudando seu ângulo em relação ao solo. Ela vai ficar um pouco inclinada à frente. Cuidado, porque não é para flexionar o quadril e nem o tronco nesse movimento. Seu corpo se inclina como um todo, dos pés à cabeça. Mantenha a ideia da linha reta se projetando à frente. Quando você projeta primeiro o seu corpo, naturalmente, o primeiro contato do pé com o solo ocorre mais abaixo do seu centro de massa corporal. Você já vai entender por que essa é uma ótima ideia. Ao contrário, ao invés da projeção do corpo à frente, quando você primeiro busca o contato do pé com o solo à frente, você poderá desperdiçar muita energia e até gerar uma sobrecarga que pode ser lesiva. E por que isso acontece? Vamos analisar o ciclo de um passo completo, que ocorre do momento que o pé começa a tocar o solo, até o momento que ele sai lá atrás, volta na fase aérea e apoia o pé novamente à frente. Essa seta perpendicular ao solo, que passa pelo seu centro de massa, representa o vetor da força da gravidade. E essa outra linha, saindo do seu pé, representa o vetor de força da reação do solo. Isso, força de reação do solo. Já ouviu falar da lei de ação e reação? Que diz que, para toda ação, existirá uma reação de igual intensidade, porém em sentido oposto. Portanto, a cada passo que você dá, fazendo força contra o solo, o solo te devolverá essa força de volta para o seu corpo. Enquanto o seu pé toca o chão, à frente do seu centro de massa, essa força de reação do solo retorna no sentido oposto, contra o sentido do seu movimento. Assim, essa força não será aproveitada da melhor forma, já que ela estará freando seu movimento a cada passo. Porém, quando o pé está abaixo do centro de massa, a força de reação do solo se equilibra com a força do peso exercido. A partir desse momento, essa energia passa a ser usada a seu favor, impulsionando seu corpo no sentido do deslocamento. Por isso, que não é interessante levar primeiro o seu passo à frente do centro de massa. Nesse intervalo, até ele chegar mais abaixo do corpo, o desperdício de energia é grande. Além disso, esse vetor de força contrário à direção do movimento aumenta a magnitude do impacto, podendo ser o responsável por inúmeras lesões, na canela, no joelho, no quadril. A ideia, então, é diminuir ao máximo esse intervalo em que o pé faz força à frente do seu corpo. E aplicando a ideia do desequilíbrio, projetando primeiro o seu centro de massa à frente, seu passo tende a começar naturalmente mais próximo da linha que representa a incidência da força da gravidade. Você vai passar a dar passos mais curtos e que crescem para trás do corpo e não para a frente. Mantenha a postura firme, estável e projete o corpo levemente à frente. Junto disso, comece ou continue aplicando os exercícios educativos do Corrida Perfeita. Eles vão te auxiliar no ajuste deste novo padrão de movimento para que o princípio do desequilíbrio, que defendemos como mais eficiente, se torne natural. Música Se inscreva no canal.